Fala pessoal, beleza aí? KF aqui para o 3DM e hoje eu estou com o... Sanofi E o... Vinicius E hoje a gente vai falar sobre... Old Dragon E aí? Old Dragon, é isso? Versão nova Versão nova Versão nova Publicação nova Cavadura Cavadura Joga na cabeça do jogador chato Advogado de regra agora se dá mal, hein? Pessoal, a quebra o nariz é um pisquinho Esse aqui é um cenário nacional Que a gente já falou várias vezes Que a gente gosta muito Atualmente a gente joga, né? E a gente se diverte muito com ele E acho ele muito bacana A gente tem um apreço muito grande E com essa edição nova a gente resolveu fazer uma... Dar uma pinceladazinha, dar uma palhinha aqui Pra falar pra galera o que a gente achou desse material novo Que a gente conseguiu ter em mãos agora Mas sim, o interessante é que pra gente começar Não é necessariamente uma edição nova Certo? É a mesma edição Compatível com o material lançado anteriormente É só dar uma... Uma... Como se diz? Um tapo no visual Fizeram... Fizeram que nem eles fazem com o carro, né? Ele é o mesmo carro Só muda a lataria e dizem que fez um facelift É, exatamente Só que aquela coisa... Mais vale a pena É, com certeza Com certeza Só que o que acontece? Melhoraram os textos, melhoraram a diagramação Assim, mas a mesma coisa, entendeu? Da coisa que tem aqui... Bom, não diz que é a mesma coisa Tem as mesmas regras, a mesma temática, o mesmo jogo Mas o que tava um pouco truncado... É, pronto Melhor, melhor É meio que uma edição... É uma edição de luxo revisada, né? É, pronto Uma edição revisada Isso Até que ele fala aqui... Cadê? 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 Edição aprimorada Pois é, aprimorada A palavra bonita É Pra um livro que vem aqui, ó Capa dura Com verniz reticulado aqui, ó Negócio bonito Tem um tesão Tem um tesão dessas capaduras com verniz Cheiro... Cheiro bom, cara Cheiro de livro, sabe? Papel com cheiro Tudo colorido Tudo colorido Ficou legal Ficou bonita Aquela coisa que é... Brilhoso Aquela coisa brilhosa Ficou legal Ficou bem Ilustrações bonitas Pronto Isso aí dessa capa do vídeo Agora eu tava o que? Galera legal Chegou pra comprar Se quiser me dar de presente É Aí aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Essa aqui é a... A versão anterior É capa toda E tudo É até... Interessante No vídeo A gente tem um vídeozinho Do unboxing dessa... Dessa... Edição capa dura A gente até mostrou aqui, ó Essa ilustraçãozinha aqui E... É... Fui pegando E... Nessa... Nessa... Edição... Nessa edição temorada A mesma ilustração colorida É Aí aqui ó Nessa aqui ó A imagem... Colorida A mesma imagem colorida Ou seja... Até... Até isso cara Assim... Então assim... Eles reciclaram algumas imagens Que já tinham A arte já foi... Fizeram... Foi reciclada Mas deu uma melhorada Né... Assim... É... Não ficou aquela coisa de estônia Porque aquela... Aquela arte que já tinha interna Que era preta e branca Ela era muito boa Eu acho que eu não tenho nenhum problema Que o material ser preto e branco não Até mesmo pela natureza do jogo É... Porque se você... Isso aí dá até um ar saudoso Porque aquelas... Aquelas mesmas edições do D&D Elas tinham uma capa colorida Mas a parte interna do miolo Era preto e branco E tinha uma outra Que era só colorida É... Até hoje eu tenho na minha cabeça Aquelas imagens daquele... Dijkstra Que era o cara que fazia um desenho Do D&D e tal Lá... Então assim... O preto e branco não é problema Só que o colorido Deu um tchan Que ficou muito mais É... Dá uma atualizada assim O material Que torna mais atraente Entendeu? Foi... Porque assim... O Old Dragon É... É um jogo Que ele... É daquela escola Do Old School Renascença Que o que é Do Old School Renascença? São aqueles jogos Que pegam o espírito E um pouco das regras Dos jogos Mais antigos Do início do RPG No estilo de jogo É... Do RPG arcade É... Do início Entendeu? Aí é aquela coisa Ele ser... Feito e branco Feito e branco Mais simples Tá dentro desse espírito É... Não importa mais o espírito Só que o que acontece É legal É... É muito bacana Entendeu? Só que... Nós estamos em outro tempo Né? Em que o material Tem que ser atrativo Também pra... A empresa vender esse material Pra novos vingadores Os millennials Exatamente É... Aí assim... É muito bem vindo Tem que... Haja essa reformulação Tornar o livro Mais bonito Tapado Mais... Porque valoriza O próprio material Sim Até pra... Até pra justificar Porque você comprar um novo livro Só porque teve algumas Pequenas mudanças De atualizações de regra E aí... É... É... Tem que ter certeza de falar sobre isso Porque... O que é que... De fato mudou O que é que de fato mudou Bom... No site... Se você tem essa versão mais antiga Lá no site da Edtooler Tem... Um... Um material Que é um especial do Natal Né? Que... O especial do Natal São as regras que... Não tem nesse E tem nesse aqui A mudança do Natal Ah... Aquele... Eu sei... Tem um PDF que você baixar, né? É isso? Exatamente É... 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 A tabela de... De afastar novos vivos A... Da iniciativa Algumas coisinhas Das... Das especial dações das classes Esse tipo de coisa Não sei... Não há mudança de regras Que vai... Uhum... Invalidar... Se você tivesse aqui Se o jogo acabou Nem contar o outro Não... Se tivesse aqui Inclusive os próximos vídeos Que foram lançados Tá tudo compatível Você só baixa aquele material Certo... Pra fazer a formação É... E nem precisa Se você quiser Se tivesse satisfeito Com o conjunto de regras Que já foi apresentado Na versão original Tá beleza Não é obrigado a estar Mudando as regras Do jogo Depois que você já começou A jogar Você tá satisfeito É... É... Isso é assim Uma sacada Que eu achei muito honesta Esse tipo Eu acho o seguinte É... Modernidade Por modernidade Sem nada que a justifique É... 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 dentro do contexto old school se ele tem as regras, se ele tem o estilo de jogo se ele tem aquilo tudo, só que ele tá colorido não, cara, se tem a tecnologia disponível, vamos usar não diminui o mérito do jogo por isso não acho que o que faz é acrescentar KF como mestre de old drive o que você tem pra falar da gente dessa experiência como mestre de old drive é legal cara, não é legal o jogo é divertido, o jogo é simples na pegada do old school ele ele dá muito poder pro mestre, então mas tem que tomar muito cuidado com isso pra também não se tornar o jogo chato mas ao mesmo tempo ele requer muito do mestre porque ele é muito simples, então você tem que criar coisas em cima da hora e aí você tem que ter constância você tem que, então, as regras de casa as regras de cada mesa, às vezes tem essas partilhas as regras da casa tem que se manter mais ou menos uniforme concentrando pra me tornar o jogo é... não encópita do jogo porque o cara não vai saber como proceder numa situação similar, né? mas o jogo é muito divertido o cara, o jogo é muito rápido de aprender e pra quem tá mestrando e tá pegando o personagem do jogo é muito bom, porque rapidamente o cara vai pegar as regras porque são poucas coisas pra aprender, né? aqui na edição, no... qualquer outra coisa que tem, às vezes, sei lá ele tem 40 páginas só de regra ele tem 40 páginas de regra aí, mas que... se você quiser, você pula pro cara e vai direto pro jogo entendeu? e aí ele é muito bom, muito legal e Vinicius, como jogador como personagem que é... personagem de combate corpo a corpo como é a tua experiência? e Vinicius cara, é aquela coisa... eu ataco mas assim, falando sério... pouco paco só sucesso é mas aquela coisa, o jogo é simples, assim, não tem a... obviamente tem um ou outro livro que vai te inserir regras opcionais ninguém vai falar opcional, se não se quiser mas assim, o jogo é simples, direto e tudo mais você não vai parar, ficar olhando a ficha, olhando o livro ah, que habilidade eu tenho pra usar porque eu não tenho então assim, é muito o que? a sua cabeça, a sua imaginação isso o que é que eu vou... nessa situação, se tem uma situação de problema, o que é que eu vou fazer? e é uma coisa muito legal, porque como às vezes tem coisa que não está com a gente na regra o pessoal da mesa pode entrar em acordo ah, eu quero fazer isso, o que é que a gente faz? não, eu acho que faz sentido você, sei lá, tentar essa habilidade ou tentar essa jogada e a galera se decide ali, às vezes consegue até entrar em acordo e às vezes a gente jogando aqui, eu falo uma coisa assim não, mas na regra que existe, a gente muda e é tranquilo, né? é, porque assim, diferente de outras versões, outros jogos, eles são muito amarrados é, muito amarrados, tem muito... um... 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 um E aí a galera passa quatro horas lá consultando o livro pra ver a ele. Não, cara, eu vou dar uma garrafa. Bota a força aí, conta a força do outro bicho aí pra ver se eu não consigo se pegue. Não, resolvi. Aí é aquela coisa, não tem também aquela coisa. Ah, tem talento assim, talento assado, não tem. Ou seja, é o jogador. E além disso, também pra queda antiga, nós que jogamos a D&D, também não tem aquelas frescuagens de chance de acerto contra a Serra Zero, a Serra Negativa. A TACO, né? A tentativa de acertar a classe zero. TACO pra mim é de mesmo. É, mas a TACO era legal, porque se o cara entendesse aquilo ali, acho que o cara impedia matemática derivativa igual. É, não. Passava no vestibular, né? Eu somente aceitava. Mas a mudada é aceitava, né? O cara que entendesse TACO, ele podia fazer vestibular pro ITA, pro ING, e ele passa em tudinho. Eu só aceitava. Cara, assim, a minha experiência como jogador do D&D foi, pra mim, foi desafiadora, porque eu nunca tinha jogado com um personagem protagonista, eu sempre fui jogador de jogar com um personagem de matar, pegar e destruir. E isso não é, eu não pratico assim. Mas foi um desafio do KF e eu tô gostando muito de jogar com uma linha, sabe? É muito divertido. É simples. Mago sofre. Pra mim. Mago sofre. É. Tá. Tem um sofrimentozinho, porque como todo jogo de fantasia, o mago inicial, ele é um personagem que ele é frágil. Se você não se proteger, você vai morrer com facilidade. Mas eu tô sobrevivendo. A gente já vai com alguns meses de campanha, apesar de que eu tô numa sessão de cor, né? Mas eu tô sobrevivendo. A duras penas, mas eu tô sobrevivendo. É pedir demais uma sessão por semana. Três sessões por semana e a gente, ah, quem me dera, né? Ninguém se está sábado nesse dia. Mas o sistema de magias é simples, os níveis de magia não são complicados de entender. Mas tá aí uma coisa que eu acho que pede, é mais magias. Não, entendo. Mais diversidade, né? É. O sistema, até pelo menos de ser resumido, de ser pequeno, daria pra ampliar isso e tornar mais um pouco. Eu acho que caberia um compêndio de magias, sabe? Uma coisa assim a mais. E assim, como as magias são relativamente simples, dá até pra você criar. Mas eu tô puxando o gancho, o Dragon Lender é um sistema de jogo livre, aberto. Então você pode criar o seu material grátis. Fazer a regra da casa, né? Não, o material grátis ou pago, enfim, vender esse material. Tem várias, tem a loja de formula dungeons, que a gente tem um link pra você adquirir os pdfs aqui. E alguns livros em um lugar onde tá aí o Pinterest em impressão sobre demanda, né? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas, você pode comercializar esse material e tudo mais. E tem empresas que fazem isso, né? Como, por exemplo, ou pessoas fazem isso. Por exemplo, a gente tem a Mustache Books, né? Que tem, por exemplo, lançou esse guia de classe de financiamento coletivo que é muito bacana. Que a gente até mencionou aqui no outro vídeo. Vai estar aqui no card. Atualmente tem livros em financiamento coletivo. A gente vai botar ali na descrição. E você pode ampliar também aspectos do jogo. Tanto que regras quanto cenário, ou itens, magias, enfim. É tudo. E parece que a Adbox vai lançar também um convênio nesse sentido. Legal. Né? Não só do Marino, mas de outras regras. E, enfim, é um sistema, é um jogo que ele tá em expansão, né? Se ela lançar, a gente vai fazer a resenha dp. É. Tem um jogo que tá em expansão. Tem muita coisa pra sair e tem uma vida no lugar ainda. E eu acho que vale a pena, assim, material barato também. Então, pessoal, vamos valorizar o material nacional dos nossos escritores, a galera que... Não só porque é nacional, não. É porque é bom. É porque é bom. É nacional e é bom. É bom. Porque tem umas coisas que me deixam atormentado, assim, tá? A gente vai falar isso depois, né? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né? Curte. Compartilha. Com os... Coleguinhas. Manda pros parceiros aí. Os brother, meu. Os mano, as mina, né? Manda aí o link aí pro pessoal ver, curtir e compartilhar. E se não gostar, manda pras inimigas. É. Tá? E... Manda pra alguém esse negócio. É. Fala pra Deus. É. Manda dica aí do que é que vocês querem ver, que a gente vai trabalhando em cima disso. É. Nós estamos nas redes sociais. Tragão. Facebook. Twitch. E aqui no Youtube. Nossa. Valeu, pessoal. Valeu. É isso aí. Vou lá. O que e eu? É. Leva. O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.